do entorno, que é, co-participe desse problema, que é, os problemas estão maiores no entorno, ele também não é beneficiado com esse fundo. Deveria ser beneficiado, principalmente para saúde, segurança e educação. Eu acho que você conseguiria amenizar bastante os problemas, que é uma responsabilidade do governo federal. Porque não se pode compreender que aquela linha imaginária ali, que só para o piloto e a cidade estratégica devem ser beneficiadas por isso. As cidades do entorno fazem parte desse cinturão que envolve a Brasília. E esses problemas só estão no entorno em função da vinda da capital. Não sei se é uma auditoria em cima do padrão, mas é onde há a união de forças para que pudesse entender que o entorno faz parte da solução dos problemas de Brasília. E vice-versa, Brasília não consegue melhorar a sua condição de vida também, melhorar as questões de saúde, de segurança, de Brasília. Se não melhorar a sua linha no entorno. Presidente, qual que é o tempo que nós temos para poder fazer a vontade, deputado? É uma limitação pequena. É preciso que não pense em Brasília não na solução para emprego e renda. Bom dia. Mas no entorno, sim. Bom dia. Voltar aos olhos. Presidente, a minha fala continua no sentido de tentar aqui expressar as vozes dos cidadãos goianos, da sociedade goiana, que desde o começo da operação da Índio, infelizmente ainda não chegou a vislumbrar melhoras e sequer ter expectativa mais de melhoras. Porque o sentimento, senhor Guilherme, que a gente absorve porque nós somos muito ligados às nossas bases, é um sentimento de desapontamento, de frustração e começou a se materializar agora recentemente um sentimento de ódio, de ojeriz em relação à empresa. Isso não é bom para vocês, não é bom para nós parlamentares, porque nós somos o tempo todo alimentados dessas denúncias e reclamações e também não é bom para a sociedade. Pelo contrário, a pior ponta aí é a sociedade. Eu verifiquei aqui que o senhor é diretor de negócios e infraestrutura da Enel do Brasil. Foi um negócio da China, na verdade. A entrada da Enel aqui no estado de Goiás foi um negócio da China. Maravilhoso, mas por enquanto apenas para a empresa. Apenas para a empresa. A empresa que é uma multinacional que tem investimentos em mais de 30 países e que tem estrutura financeira para poder chegar e agir de imediato, até hoje não chegou. Tanto que os índices de verificação de qualidade continuam colocando a empresa como a pior do Brasil. Aí, vossas senhorias representantes da empresa, quando vêm aqui nessa CPI, dizem o seguinte. Não, mas a CELG era a pior do Brasil. Nós continuamos ainda, estamos aí melhorando relativamente os índices DEC, FEC e tal, mas muito lentamente. Nós não temos mais tempo nem paciência para poder aguardar décadas. Queria perguntar qual que é a perspectiva de melhora efetiva. Quando que a Enel vai sair dessa posição vergonhosa de pior do Brasil, por exemplo, para ficar entre as 10 melhores do Brasil? Tem uma previsão concreta, principalmente números. E até agora, por exemplo, recentemente o presidente da companhia foi a Brasília, o governador foi em Brasília, junto com o ministro das Minas e Energias, com todo mundo lá, o pessoal da Enel anunciaram um plano de investimento para poder atender o povo goiano. Nenhum centavo foi investido de três meses para cá para poder justificar esse plano de investimento. falou-se aí de mais de 20 novas subestações, sendo que em três anos a empresa construiu apenas duas. Eu queria saber qual que é a mágica que a empresa vai fazer, deputado Amaury, para conseguir construir 20 subestações em um período de três anos, se até agora, em três anos, não conseguiu construir apenas duas. O que é que a Enel está fazendo para poder, senhor Guilherme, atender a população de maneira prática em relação a denúncias de aumento exorbitante na conta? Olha aqui, o Wilker Alves mandou para a gente uma mensagem aqui. Olá, Alisson, também não sei o que fazer, uma conta minha de uma residência nova, toda a parte elétrica foi nova, a conta sempre vinha R$ 95,00, mas agora, mês passado, veio R$ 1.012,00, e esse mês R$ 700,00, ou seja, um aumento vertiginoso, e todas as pessoas que mandam aqui mensagem, um pagava R$ 136,00, foi para R$ 258,00. Todas as pessoas que mandam mensagens aqui, o salto é exorbitante, R$ 90,00 foi para R$ 180,00, tudo recente agora, pagava R$ 50,00, a senhora Bel Silva pagava R$ 50,00, está tudo aqui, eu passo para vocês, pagava R$ 50,00, foi para R$ 520,00, aumento meteórico. Então, me explica, por favor, vocês têm que explicar para a sociedade qual que é a justificativa, porque os aumentos autorizados pela ANEL, eles estão na ordem de 4, 5, 10%, então, aqui de duas, uma, ou o cidadão está roubando vocês, ou vocês estão roubando o cidadão. Não tem uma outra, não tem uma explicação, e nós estamos fazendo papel de palhaço nessa CPI. Eu respeito a pessoa, eu respeito a vossa senhoria, respeito o doutor Lúcio Flávio, o doutor Humberto está aqui, uma pessoa de carreira da empresa, desde a SELG, tenho muito respeito, mas respeito mais ainda quem está lá, quem me colocou aqui na condição de deputado. Isso aqui não é espetáculo, mas chega uma hora que a gente tem que soltar o que está no coração, o que está na alma. Alguém está roubando, ou o cidadão está roubando vocês, ou vocês estão roubando o cidadão. Eu, sinceramente, não acredito que o povo goiano teria índole para poder fraudar conta a ponto de sair de R$ 50,00 para R$ 1.700,00. A outra pagava R$ 150,00, foi para R$ 580,00. Eu não acredito que o povo goiano estaria fazendo isso, fazendo gambiarra, gato, colocando equipamento que pudesse puxar para o lado deles. E aí, quando chega a tal da reclamação, quem é que vai atender? A AGR está fazendo um papel de faz de conta extraordinário, em conluio com vocês. A AGR está em conluio com a Enel, eu não tenho dúvida, porque já foi notificada, tem que fazer a verificação, deputado Caio Salim, dos medidores, porém não faz. Então, pera lá, o que vocês estão fazendo de prática? O senhor é diretor de negócios e infraestrutura, ou seja, a expansão da empresa é no departamento do senhor. O que os senhores estão fazendo para poder mudar realmente, na prática, essa realidade? O plano de investimento já saiu do papel? Já foi investido recursos? A multinacional está injetando dinheiro aqui? Quase três anos de atuação e até agora a empresa não correspondeu às expectativas. Vocês de fato querem atuar, continuar em atuação no estado de Goiás, ou estão dispostos a serem alvo de ações judiciais por parte da sociedade para pedir uma substituição de companhia? Como foi feito aqui no nosso vizinho estado de Tocantins, que teve uma troca de estatal agora, tanto no ramo de energia quanto no ramo de fornecimento de água? Volto a repetir, presidente, presidente Henrique, não é nada pessoal, eu respeito muito o ser humano, mas chega uma hora que realmente a gente tem que aqui desabar, desabafar, extravasar em nome da sociedade. Então, alguém está pondo a faca no pescoço aí, alguém está errando gravemente. E esse alguém, até então, eu entendo que seja a empresa Enel. Quando de fato vocês vão chegar para poder atender as expectativas do povo goiano? Obrigado, presidente. Senhor deputado, antes de pedir para que o senhor Guilherme faça as respostas, eu queria acrescentar umas duas ou três perguntas, Guilherme, e pedir para que o senhor responda junto, caso necessário, caso possível. O senhor é diretor de negócios da empresa, isso quer dizer que o senhor participou, pelo que eu vi no currículo do senhor, o senhor participou da compra da usina de Cachoeira Dourada. Na época, claro, não na privatização, porque ela foi privatizada para... foi para a Enel, exatamente. Aí depois a Enel vendeu para outra empresa, foi isso? Sim, Endesa. Vocês compraram da Endesa ou do estado de Goiás? Não, vamos lá. Houve um processo de privatização, de licitação, naquela época, e a Endesa, à época, foi a ganhadora. Sim, e vocês compraram da Endesa. Aí a Endesa tinha essa hidrelétrica durante anos, depois a Endesa... A Endesa comprou a Endesa lá fora, e aí ela passou a ter todas as empresas que pertenciam à Endesa. Sim, não, então essa pergunta é inócua, do meu ponto de vista, mas a respeito dos negócios que a Endesa fez, o senhor participou efetivamente do modal do negócio que foi realizado na privatização da Celg, onde vocês compraram todas as ações, correto? Na Celg, sim. Então, eu queria que o senhor descrevesse como foi essa privatização, queria saber com quem que o senhor sentou para negociar e realizar o contrato e perguntar ao senhor se todas as cláusulas do contrato estão sendo cumpridas também. Antes do senhor responder essas três perguntas e as perguntas do deputado Alisson, eu queria agradecer a presença da doutora Leila, promotora de justiça, que está aqui hoje conosco na comissão, obrigado doutora. Que vontade para responder, Guilherme. Eu vou tentar, foram várias questões, vou tentar abordar, se faltar alguma coisa vocês podem me lembrar. Sobre a questão da expansão, claramente quando nós compramos a Celg, e aí nós avaliamos sem dúvida o estado dessa concessão e sabíamos que tem um desafio enorme. Quando a gente olha para o histórico de qualidade da empresa, você tinha uma média de 40 horas de deck, vou usar o deck como uma referência, mas um histórico de 40 horas e desde 2011, quando foi criado o indicador e as análises que a Anel vinha fazendo, essa distribuidora era a pior distribuidora do Brasil. E a gente sabia disso. Quando o processo de privatização foi discutido, havia um problema muito sério em Goiás. A Celg, por nós já termos até presença em Goiás, através da compra de cachoeira dourada, como foi bem mencionado pelo deputado, nós já tínhamos, já sabíamos que, por exemplo, a Celg tinha tido durante 4, 5 anos um congelamento da sua tarifa, por falta de pagamento, de inadimplência. E a Anel congelou a tarifa durante o tempo. Isso minou muito a capacidade de investimento da empresa e fez com que ela, durante anos, tivesse problemas. A gente conhecia esses problemas, não vou dizer para vocês que não. O processo de licitação foi feito, foi colocado num data room público para todas as informações e teve um primeiro leilão marcado, onde não houve participação. Não houve participação por uma série de fatores. Os investidores tinham receio de uma série de questões. E nós também. E o que nós, como interessados, fizemos? A gente continuou estudando o projeto e o governo continuou estudando, através dos seus assessores, como poderiam melhorar as condições, tornar as condições atrativas, de maneira transparente a todos, para que mais investidores pudessem participar. E aí foram colocadas novas condições no contrato. Nós, da Enel, analisamos a fundo, tiramos uma série de dúvidas, perguntas e respostas do data room. E aí, sim, nós entendemos que, naquele momento, a companhia passou a ser atrativa por conta de condições que eram colocadas ali de maneira mais adequada na nossa visão. E, a partir daí, a gente participou do processo e ganhou. E entramos na companhia. Então, esse foi o processo de privatização. Agora, todo o processo de privatização, por mais que você estude um data room e tudo mais, a real situação da companhia, você consegue saber quando você entra na companhia. E, quando nós entramos na companhia, a gente sabia que tinha um plano de investimento importante a ser feito e isso foi planejado. Acontece que a gente, a degradação da rede, na verdade, ela estava pior do que a gente apurou naquele momento. Isso, por quê? Porque você teve, por exemplo, uma construção, ao longo de vários anos, principalmente nas áreas mais distantes, nas áreas rurais, de utilização de redes monofásicas com materiais que não eram duradouros. A gente tem postos, por exemplo, que são de eucalipto. E eucalipto, se não tiver tratamento, dura cinco anos. Os investimentos foram feitos há mais de 15 anos, 20 anos. Então, quando a gente entrou e viu a rede, você vê que tinha uma deterioração muito grande. Então, tem que ser feito um trabalho muito grande e a gente está fazendo. O que foi feito até esse momento? Uma outra coisa que eu gostaria de colocar também é a demanda reprimida. A gente sabia que o Estado tinha um histórico de demanda reprimida, sem dúvida. Mas também no data room não estava claro qual era o tamanho dessa demanda reprimida. Quando a gente entrou na empresa, a gente pôde apurar, por exemplo, que tinham nos arquivos em papel da companhia, que a gente não tinha tido acesso, de 610 MVA de demanda reprimida, de pedidos dos clientes. E a gente teve que endereçar isso. Na verdade, a gente teve que mapear para saber aonde eram as demandas, para saber qual era o tamanho de cada demanda, aonde ela estava sendo solicitada, se ainda era uma demanda, porque tinham demandas que tinham sido imputadas há mais de cinco anos e a gente não sabia. Então, assim, quando a gente entrou na empresa, e de novo, a intenção da Enel é fazer tudo o mais rápido possível e da melhor maneira possível. Só que nós nos deparamos com uma série de desafios. E foi isso que eu disse para os senhores aqui, nós vamos montar, vamos dizer para os senhores o que a gente está fazendo e não vamos deixar de reconhecer o problema que existe. Mas a gente quer tratar os problemas. E aqui o que a gente quer é a ajuda dos senhores para que a gente possa ser melhor, melhorar e fazer isso mais rápido. Mas voltando à pergunta, sobre esse aspecto, o que nós estamos fazendo agora? Com o plano de aceleração que foi assinado, o nosso compromisso é maior ainda, porque nós vamos fazer a mesma coisa que a gente estava no nosso planejamento, o que a gente está fazendo é acelerar isso. Nós estamos tentando acelerar. E o que foi colocado, então, são uma série de ações em várias frentes. Eu vou falar uma delas, a demanda reprimida, por exemplo. O atendimento que a gente vai fazer e que vai melhorar também a qualidade são subestações que a gente vai inaugurar, novas subestações. Isso tem um ganho muito grande, não só para a qualidade, mas para atendimento à demanda também, nos dois casos. Então, duas subestações vão ser inauguradas agora em dezembro já. Agora, só para explicar um pouco para os senhores, uma subestação para ficar pronta, ela precisa começar o trabalho dois anos antes, um ano e meio antes. Porque são equipamentos que muitas vezes só podem ser fornecidos em 12 meses, 18 meses. Então, é um trabalho que vem sendo feito de maneira contínua. Então, para ser bem concreto, duas subestações novas vão ser inauguradas em dezembro. Uma nova subestação também vai ser inaugurada no primeiro trimestre, março ou abril do ano que vem, além de várias outras ampliações e reformas de subestações que a gente também está fazendo ao mesmo tempo. Nós temos na apresentação que já foi feita para os senhores aqui, eu tenho alguns detalhes, mas eu preciso olhar as apresentações porque eu não tenho tudo de memória. Mas nós temos uma série de eventos que vão acontecer ao mesmo tempo. Por exemplo, a colocação da instalação de capacitores. Isso traz energia reativa, mas traz alguma energia adicional também de capacidade efetiva. Isso está sendo feito em alguns casos para solucionar problemas que não precisam daquela infraestrutura tão grande, tão pesada, que demora mais tempo, como soluções intermediárias. Isso a gente também está fazendo e também acordou fazer. Então, de maneira concreta, eu posso dizer para os senhores, eu tenho aqui alguns dados mais concretos. Então, vão ser no total de novas subestações, são 19 novas subestações que vão atender a 27 municípios, dentre eles Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Mineiros, Rio Verde, Niquelândia, Lusiana, Senador Canedo e Porá. Essas novas subestações vão beneficiar aproximadamente 835 mil clientes. As duas que vão ser implementadas agora, em dezembro, já vão beneficiar 170 mil clientes aproximadamente. Isso vai trazer um melhor atendimento ao cliente e uma confiabilidade também da rede. Então, esses são alguns dos elementos. E quando a gente falou que estão sendo feitos os investimentos, apesar de não ter aparecido muita coisa, ao longo desses anos, os investimentos que são feitos, eles vão agora começar a dar o resultado com a entrada da operação dessas novas subestações. A gente vai fazendo investimento ao longo dos últimos um ano e dois anos para agora entrar em operação e ter o efeito. Agora, isso vai beneficiar também alguns produtores rurais, porque essas subestações vão reforçar áreas que também abastecem, de alguma maneira, os produtores rurais. Essas que estão para inaugurar em dezembro e abril, são em quais municípios? Eu já vou lhe dar essa informação só um segundo. Olha, uma é a subestação de Santana e a ampliação da subestação Daia, em Anápolis, que vai beneficiar aqui a indústria principalmente. A nova subestação de Mineiros também, que vai ser inaugurada em dezembro. Mineiros vai beneficiar aproximadamente 27 mil clientes. Essa de Santana e de Daia, aproximadamente 177 mil clientes. Essa do Sul vai ajudar também os produtores rurais, vai ajudar no atendimento. E tem uma série de outras iniciativas. Nós também vamos fazer em dezembro a ampliação da subestação de Trindade, que vai beneficiar 57 mil clientes. Então, assim, em dezembro, a gente espera que seja um mês importante, porque a gente vai inaugurar obras importantes. E vai conseguir, esperamos poder mudar um pouco a percepção com a entrada da operação dessas grandes obras. Todas já estão em fase de execução, já? Todas já estão em fase de execução, estão em estágio avançado, estão dentro do cronograma. Então, assim, a expectativa é realmente que elas entrem em operação em dezembro. Agora, independente dessas, a gente tem aqui um cronograma com vários outros. São 17 subestações. Duas esse ano, seis no próximo ano, e as outras nos demais anos, até 2022, são 17. Isso são novas subestações. Agora, além das novas subestações... Além das novas subestações, a gente também está trabalhando na expansão e na renovação de outras 130 subestações, no Estado como um todo. A gente pode depois detalhar, se os senhores preferirem. Nós inauguramos, desde 2017, quatro novas subestações. A de Ipeguari, Cocalzinho, Parauna e Buritizinho. E foram 20 ampliações de subestações existentes. Tudo isso, de novo, queria repetir de novo para os senhores. A gente continua trabalhando forte. Se os senhores andarem, vão ver que Goiás vai se transformar e está se transformando num grande canteiro de obras. E é o que a gente quer fazer. Só que a gente não quer só fazer, a gente quer mostrar. Porque eu sei que a gente tem muitos problemas ainda. E vamos continuar tendo problemas. Não vou dizer para os senhores que hoje vou resolver amanhã, porque eu vim aqui hoje, amanhã a gente vai resolver tudo. Não. A gente está resolvendo. E eles vão se resolver ao longo do tempo. Então, é... Desculpa, eu não sei se tem mais alguma outra questão específica. Caminho a palavra ao relator para poder fazer seus questionamentos. Depois, na sequência, a deputada Mauri. Doutor Guilherme, bom dia. Bom dia, senhoras e senhores. É importante a sua presença aqui, doutor Guilherme. O senhor fica na Enel, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Ceará ou em Goiás? Por favor. Eu fico mais hoje... Minha família fica no Rio, mas eu fico entre Rio, São Paulo e agora um pouco em Goiás também. Nós precisamos da sua presença aqui. Vou estar mais presente em Goiás. Toda a diretoria da Enel, para que seja realmente priorizado e resolvido o problema de energia em Goiás. Vocês vão sofrer bastante agora com o início das chuvas. E não vai ter desculpa, porque, né, deputado Alisson, te falar? Ah, não, foram as queimadas, foram as chuvas. Não, em Goiás tem queimada e chuva. Aqui nós dividimos o tempo entre queimada e chuva. Então, se a gente for usar desse argumento para não resolver o problema de energia aqui, realmente vai ser complicado. E nós contamos com o empenho de vocês. Eu até quero agradecer ao doutor Humberto Eustach, na semana do doutor Zé Nunes. Semana retrasada, nós tivemos uma reunião lá na sede da Enel, doutor Guilherme. E eu gostaria que a Enel funcionasse desse jeito. Eu não posso ingerir dentro da empresa, essa CPI não tem esse papel, mas nosso intuito aqui é de resolver o problema de energia em Goiás. Então, nós levamos uma comissão grande de empresários de Jaraguá. O município de Jaraguá, que o senhor não conhece, não tem energia entre duas da tarde e cinco, seis da tarde. E aí, a Enel fez lá um mutirão e resolveu o problema paliativamente. Eu conversei ontem com o prefeito, conversei com os empresários, foi resolvido rapidamente. Nós precisamos, doutor Zé Nunes, que esse mesmo estilo seja feito no Estado inteiro. Existe algo paliativo que possa ser feito porque o ex-prefeito de Campo Norte está lá no meu gabinete agora, tem sete dias que a fazenda dele não tem energia. Sete dias? É muito tempo, muito tempo, deputado Henrique. Eu tenho certeza que o senhor está cheio aí desse tipo de denúncias. Então, a primeira pergunta é, com o atual plano de investimento da empresa, doutor Guilherme, em que data os indicadores de qualidade da Enel serão cumpridos nos municípios que a Enel atende em Goiás? Se eu não me engano, são 236 municípios, mas que a Enel atende, acho que são 235. Qual a data, doutor? Deputado, é difícil... Em dezembro o senhor acha, então, que já nós vamos dar uma... É difícil dizer uma data porque o Estado é muito grande e são muitas ações. As ações vão acontecer ao longo do tempo. A gente tem um cronograma prevendo chegar, por exemplo, conforme eu comecei com os senhores. Em dezembro, a gente vai atingir essas regiões. No ano que vem, várias outras regiões e assim vai ser, paulatinamente, à medida que as obras forem sendo entregues. Agora, tem uma concentração grande, principalmente nesse ano e no ano que vem. Eu diria que nós trabalhamos para tentar antecipar o máximo possível, para que num curto espaço de tempo, 2020, até o final de 2020, a gente tenha uma mudança na percepção. Então, esse é o nosso objetivo. Agora, os trabalhos vão continuar até 2022 com muitas ações. Um problema que é recorrente aqui, doutor Guilherme, é a questão do atendimento. Então, o cidadão está sem energia lá na cidade, ele quer entrar num canal de atendimento na Enio e ele não consegue. A loja de atendimento não funciona ou fechou, enfim, alguma coisa assim. A empresa vai disponibilizar pessoas para atender as reclamações dos consumidores. Nós precisamos de uma resposta com relação a isso, doutora Leila. Como é que vai ser o atendimento da Enio e isso precisa ser resolvido com emergência. Contratar empresas terceirizadas aí de 0,800, colocar pessoas no interior, equipes para mobilizar rapidamente. Porque pelo que eu vi em Jaraguá, com uma ação simples da empresa, resolve. Não precisa de um investimento de um bilhão, dois bilhões. Isso aí é importante, é necessário e nós estamos acompanhando vocês fazerem. Mas essas questões paliativas, que é o fazendeiro ficar uma semana sem energia. Por que ele está uma semana sem energia? Alguma coisinha lá, algum problema aconteceu. Precisa ter uma caminhonetinha para ir lá, ver o que é que está acontecendo e resolver esse problema. Minha sensação que a gente tem hoje em Goiás é que isso diminuiu bastante. Que esse serviço, essa atenção, ou ela paralisou, ou ela mudou o formato. Então, essa é uma demanda que a gente espera que a empresa apresente uma solução quanto antes. Até dentro daquele termo que a gente faria com essa CPI, com a empresa, é preciso a gente resolver essa questão do atendimento ao consumidor urgentemente. Viu, doutor Guilherme? Não sei se o senhor já tem alguma resposta para dar. O que eu diria sobre o atendimento, vou lhe dizer o que eu já sei que a gente está fazendo. Podemos fazer mais. No 0800, a gente aumentou em 70% aproximadamente os canais de atendimento do 0800, uma capacidade. Além disso, o que a gente tem feito nas nossas empresas é que a gente faz o que a gente chama de transbordo. Quando você tem um... Quando as linhas ficam todas tomadas, a gente usa o call center de outras empresas distribuidoras que a gente tem. Isso é possível fazer e hoje isso já está funcionando para Goiás. Então, eu posso usar o call center que atende ao Rio e ao Ceará, para atender Goiás, para que a gente não deixe de atender. Então, isso é uma coisa que já deve estar funcionando. Além disso, a gente tem canais, alguns canais especiais que foram criados, até com base em reuniões prévias e feedbacks que a gente teve, para atendimento a grandes clientes. E temos agora também um canal especial para atendimento aos produtores rurais. Então, a gente está... Além disso, a gente está querendo criar também canais via WhatsApp, porque a gente sabe que quando falta luz, muitas vezes não tem como entrar em contato, e o WhatsApp, às vezes, pode ajudar. Isso é um caminho que a gente está construindo também, para dar uma facilidade adicional. E isso no âmbito do atendimento à loja, ao cliente. A segunda questão é como a gente atender mais rápido o cliente. Porque, eu entendo, a gente tem muitos problemas com os produtores rurais, e a gente reconhece isso, e é uma realidade que a gente tem que buscar a melhor solução. A gente, que eu digo N, eu tenho que buscar a melhor solução, e nós estamos com alguns programas que eu já queria comentar com os senhores. Por exemplo, eu comentaria, no caso de Caldas Novas, a gente hoje tem um plano de criar novos pontos de atendimentos adicionais. Loja de atendimentos? Não, não, são pontos... é diferente. A gente tem um nome específico, agora não me vê a mente. Mas como funcionaria? Não, é uma espécie de centro de serviço. O que a gente vai fazer, para explicar melhor? Porque aqui, doutor Igreja, a gente quer um lugar para poder ir reclamar. Não, mas o que a gente... E uma caminhonete, assim, na porta, para ir na fazenda do cidadão e resolver o problema. A gente quer ter algo similar. Simples assim. O que é? É um ponto de atendimento onde a gente vai ter equipes e materiais disponíveis. Por quê? A extensão territorial de Goiás é muito grande. Então, a demora no atendimento tem dois elementos. Um é conhecer o problema, e outro é ter a capacidade de chegar e atender. Com o tempo. Então, a primeira, a gente está tentando com o call center, com o atendimento. Esse é um caminho. O segundo caminho é aumentar os números desses pontos de atendimento com equipes. Onde a gente vai deixar equipes mínimas, pelo menos, mas que já estão mais próximas a esses locais. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente tem 29 pontos como esse. Pontos de atendimento avançado, é o que a gente chama. Nós hoje temos 29 pontos de atendimento como esse. A gente vai ampliar isso para 58. Desculpe, isso funciona como se fosse um depósito. Não é um depósito. Para não buscar o material de Goiânia. É um atendimento mais rápido, que permite que você faça atendimento estando mais próximo do cliente. Porque as distâncias são muito grandes. Se eu tiver que ir em um almoxarifado, por exemplo, buscar um material para depois atender um cliente e andar 150 quilômetros. Se eu já estiver a 10 quilômetros ou 15 quilômetros, numa situação de chuva, é muito mais simples, muito mais fácil. Então, a nossa intenção é fazer isso. Nós já estamos fazendo. Dos 29 postos, a gente já... Alguns deles já tiveram uma percepção, que é o caso, por exemplo, de Caldas Novas, que a gente colocou onde não existia. E a gente está atendendo Caldas Novas. Hoje a gente está tendo feedback de Caldas Novas bastante positivo. Temos muitos problemas, mas a gente está atendendo melhor. A gente vai ampliar isso para o Estado inteiro. Então, assim, as regiões... E aí eu falo, por exemplo, de Rio Verde. Rio Verde tinham três postos. Nós hoje temos seis. Vamos chegar a 12. Por quê? Para que a gente tenha a capacidade de atender mais rápido e melhorar o nosso atendimento. Então, hoje não está resolvido. Temos um problema, sim, que a gente reconhece e a gente quer ouvir de vocês o problema para a gente poder fazer melhor. Mas aqui tem um caminho que a gente está construindo e está tentando fazer diferente, está tentando fazer melhor. Esse é um caminho que a gente quer trazer e mostrar para vocês, que ainda não está 100%, mas está em fase de implementação. Antes de encaminhar, deputada Maurício, eu só queria fazer outro comentário. A Enel disse que está fazendo, que está fazendo, que está investindo, que está melhorando. E a gente vê o contrário, deputado. A gente vê as pessoas reclamando. O senhor vai passar uma lista extensa de várias cidades que o senhor relatou, que eu estava me falando antes. E eu queria acrescentar alguns municípios. O prefeito de Quirinópolis me encaminha a mensagem constantemente, falando que a cidade está há 10 dias sem energia, a região da zona rural está há 15 dias sem energia e alguns setores mais afastados do centro da cidade ficam dias também sem energia. São Miguel da Araguaia. Um fazendeiro me ligou dizendo que o gado dele vai morrer de sede porque está sem energia há 3 dias, não tem como puxar água para o gado dele beber água. Nova Crixás, eu vi um vídeo que esparramaram na internet de um fazendeiro xingando o governador e a Enel, ele falando que era eleitor do governador, a Mauri, reclamando, falando que está há 15 dias sem energia e com a carne dele tudo perdida. O senhor deve ter visto esse vídeo também, acho que espalhou, todos assistiram. 15 dias sem energia nessa região rural de Nova Crixás. Itumbiara, semana passada, tinha indústria para inaugurar com funcionários contratados e não tinha como ligar a energia, logo eles tiveram que dispensar os funcionários e tocar no gerador para não perder dinheiro. São Simão. A prefeitura quer inaugurar uma escola, uma escola que eles gastaram mais de 3 milhões de reais, uma escola modelo municipal, e a Enel não dá energia para que eles liguem a escola, aparelho público para servir a população. Goianésia. O hospital está praticamente pronto, a prefeitura tem uma emenda federal de 5 milhões ou 4 milhões para poder equipar o hospital e se a Enel não ligar a energia para que ele tenha o hospital funcionando ou tenha inscrição pública, eles vão perder esse recurso federal, a prefeitura de Goianésia. A Aruanã, um fazendeiro me trouxe uma demanda, ele está montando uma usina, pequena usina fotovoltaica no município de Aruanã e pediu para a Enel fazer a ligação de carga para que ele ligue da usina dele ao poste que passa na frente. Ele teve uma resposta da Enel falando que liga sem problema, não tem nenhuma abstenção a isso, só que ele precisa fazer um investimento de 15 milhões de reais na rede da região de Itaberaíro, na região dele. Então vocês fazem umas permutas, umas coisas que a gente não consegue entender o motivo e eu tenho tudo isso documentado. Então, deputado Amauri, fica à vontade para fazer seus comentários, suas perguntas. Bom dia, senhor Guilherme. Eu sou deputado Amauri. Eu represento nessa casa a parte, uma das partes mais prejudicadas pelo disserviço que a Enel vem prestando ao Estado de Goiás. Vocês têm noção do tamanho do prejuízo que vocês estão causando ao Estado de Goiás? Que empresa vai querer se instalar num Estado onde o produtor rural chega a ficar 11 dias sem energia? E aqui eu quero pedir desculpa ao doutor Humberto Stack, ao Marco Henrique, ao senhor José Nunes E talvez até mesmo ao senhor, que representa a Enel aqui. Eu sei que muitas das vezes vocês recebem ordens. Ordens de cortar gasto, de cortar mão humana, de cancelar matrícula de eletricistas, que foi me relatado, que vocês estão com deficiência. Mas vocês cortaram a matrícula de centenas de pais de famílias que hoje estão passando dificuldade. E vocês alegam estar precisando. Por situações simples, vocês cortaram a matrícula de um pai de família que precisa trabalhar. Mas vocês não dão exemplo. Vou dar um exemplo simples. A Enel. Quando um prestador de serviço de vocês é identificado com um pneu careca, ele é multado em torno de R$ 5 mil. Aí vocês fazem a lei valer. E quando vocês deixam o produtor rural 11 dias sem energia. Eu queria pedir aqui o doutor Humberto, a quem eu respeito e admiro profundamente, e se o senhor me passar isso, no senhor eu acredito. O número de protocolos, de reclamações que a Enel tem hoje. O número total, geral, um por um. No senhor eu acredito, se o senhor me passar isso. Eu queria ver se vocês têm coragem de liberar isso a público. Eu tenho aqui só uma pessoa, só uma, gerou mais de 10 protocolos de reclamação. Ele me mandou um áudio agora, eu vou publicar o áudio dele. Oito, onze dias que ele está sem energia na sua propriedade. Eu, noite passada, até nove, dez horas da noite, eu estava enviando vídeos e áudios para o Marco Henrique. Que, juntamente com o doutor Humberto, me atende prontamente e tenta resolver. Só que eles não conseguem nem atender as minhas reclamações. O senhor imagina de todos os deputados. Tudo que o senhor disse de melhoria, senhor Guilherme, me desculpa, é vexatório. Vocês estão falando agora, três anos depois da Enel estar à frente do Estado, de aumentar o número de postos. Vocês não tinham que ter 28, 38, aumentar 8. Vocês tinham que ter, no mínimo, 246 pelo Estado. Como era antigamente, como foi um dia, né doutor Humberto? Na CELG. O qual, acho que o senhor deve se doer pela morte dela. E presenciar a vergonha que a Enel vem fazendo com o povo goiano. O que eu quero dizer ao senhor, doutor Guilherme, que por mim, eu iniciei ontem uma campanha. Hashtag, fora a Enel. Por mim, a Enel vai sair desse Estado. É questão de honra, agora. E acredito, dos outros 40 deputados. Porque a Enel teve três anos para melhorar e para respeitar o povo desse Estado. Vocês reduziram absurdamente o número de pessoas e veículos que prestavam assistência. Vocês pegam um cara lá de Morrinhos, um exemplo, e manda ele dar assistência em Piracanjuba. Ele não conhece a região, ele não sabe onde há os pontos deficientes, aonde acontecem as falhas, deputado. Até chegar na fazenda que tem problema, já é outro dia. Foram na minha propriedade, na minha chaca. Ficou um dia e meio sem energia. Pediram, de tanto ligar, eu nem sabia, de tanto ligar. Foram lá 24 horas depois, ligaram a energia em outro local. E na minha ficou sem, porque era lá o defeito. Porque quem foi olhar, uma pessoa que não conhecia a região. Porque vocês têm que privilegiar a região. Colocar pessoas para trabalharem por região, que conheçam a região. Não tem um porte de eucalipto na minha região. No meu município de Piracanjuba, areia. Pirapitinga. Para toda banda, está sem energia. Eu tenho áudios aqui de produtores que há três dias, jogando leite fora. Quem vai pagar? Nós vamos fazer um projeto nessa casa, deputado. Eu vou iniciar com esse projeto e conto com a assinatura dos 40 deputados. Para cada dia que vocês deixarem o produtor sem energia, vai virar lei. Vocês vão ter que dar para ele, dentro da sua conta de energia, uma indenização. Para cada dia que vocês deixarem. De preferência, para cada dia, ele vai ter direito a uma conta de energia de graça. Ele vai ter isso. Nós vamos colocar isso no papel. Vai virar lei. Porque a Enel só vai respeitar o povo desse Estado através disso. Eu sou da roça, doutor Guilherme. Sou acostumado a levantar duas horas da manhã para tirar leite de peão. Não sei se o senhor já sofreu isso, ou se alguém aqui sofreu. Não é fácil. Eu já vivi de leite, sendo peão e também sendo patrão. Já vivi do leite. Que está uma porcaria hoje o preço. Que o produtor está custando a pagar os custos. E ainda tem que arcar com os prejuízos pela falta de energia. O senhor sabe o que é o cara levantar duas horas da manhã para tirar leite? De tarde, ele tem aquele compromisso o dia inteiro para tirar leite. E ele tem que jogar o seu leite fora. Jogar o seu leite fora por falta de energia. Porque o seu leite perdeu. Vocês sabem, eu queria ter 5 mil litros de leite no tanquinho. E o caminhão vem pegar o leite. E de acordo com as normativas do governo federal, tem que estar dentro de uma temperatura, de uma qualidade. Aí o caminhão chega para pegar o leite. Está no tanquinho. Aí vai medir. Está fora da temperatura. Sabe o que o caminhão faz? Vai embora. Não leva. E aí? O que esse produtor vai fazer com 5 mil litros de leite no tanquinho? Fazer queijo? Não dá. Dá para porco. Que porco. É prejuízo. Então eu queria que vocês entendessem o tamanho do prejuízo que vocês estão causando ao povo desse Estado. E aí o senhor chega, que não, que agora, que vai melhorar, que vai pôr mais... Tem três anos que vocês estão aqui. Nunca na história de Goiás, com a deficiência da Celg, que levaram à falência. Volto a dizer. O que fizeram com a Celg era caso de cadeia. Levaram a Celg a ser desacreditado. Quebraram a Celg para vender por uma ninharia. E quando a venderam, venderam a empresa que só está preocupada com lucro. Não está preocupada, deputado. De forma... Isso aqui, aqui, deputado, é um desabafo. É raiva. Porque eu sou produtor rural. Eu ouvi no meu celular desaforo, que eu tenho 46 anos de vida, eu nunca ouvi. O senhor está aí fazendo o quê? Que não toma providência. Vocês, deputados, estão fazendo o quê? Teve gente que mandou vídeo, educadamente, mas está com razão. O que nós estamos fazendo aqui, deputado? Tem quanto tempo que nós estamos fazendo essa CPI? O que aconteceu até agora com essa empresa? Ela só piorou de lá para cá. O cara tem razão. O que o senhor está fazendo aí, deputado? O que vocês, nossos representantes, estão fazendo para nos defender? Nós somos pequenininhos, deputado. Nós não temos condição de pagar advogado, não. Entrar com processo contra essa empresa, que tem dinheiro, para nós receber daqui 10 anos. É nós que temos que tomar providência, deputado Caio Salim. Deputado Henrique Arantes. E é para ontem. Nós vamos fazer um projeto e esse projeto vai correr essa casa rapidamente. Essa empresa será multada e terá que pagar ao produtor, ao empresário, a qualquer consumidor goiano, por cada hora, por cada dia, que for provado que ficou sem energia por culpa de vocês. Esse relato, o senhor me desculpe, não quero desrespeitá-lo. O senhor está aqui representando uma empresa que, para mim, não vale nada. Porque o que ela vem fazendo com esse povo é vergonhoso. O senhor cumpre o seu papel. Acredito que o senhor não tenha culpa do que está acontecendo, assim como o doutor Humberto não tem, o Marco Henrique não tem, mas essa empresa é vexatória. É vexatória. Eu queria que vocês vissem algum dos vídeos e dos áudios que aqui estão. Boa tarde. Eu estou falando aqui de Piracanjuba, eu sou o Geraldo Pinto, sou um pequeno construtor. Eu vivo de fazer pequenas obras e para mim sobreviver. E, logicamente, para se construir eu preciso, no imóvel, no lote, energia e preciso de água. É a primeira coisa que a gente solicita para começar a obra. E, lamentavelmente, eu solicitei há quase um mês a Enel para instalar energia aqui no meu imóvel. Solicitei, no mesmo dia, a água também. A água já instalaram, logo, menos de uma semana depois, já estava instalada. Somente a energia está pendente. Lamento muito, mas eu quero manifestar aqui a minha indignação com essa empresa, Enel, que vem prestando um péssimo serviço aqui no estado de Goiás, principalmente na zona rural, que todo dia que você chega lá no escritório da Enel aqui, está cheio. Todo mundo fazia reclamação. Então, gente, é um absurdo uma empresa continuar prestando um péssimo serviço desse e continuar trabalhando com a gente aqui no estado de Goiás. Nós não merecemos isso aí. Espero que as autoridades competentes interfiram e mudam esse quadro. Só para justificar aqui, ele mandou o protocolo e eu mandei para o Marco Henrique. Foi dia 17 de outubro. Quase 20 dias. Ele falou quase 30. Quase 20 dias. Era para ter sido ligado até o dia 24. Até ontem não tinha sido ligado. Até hoje de manhã. Eu enviei para o Marco Henrique e ele providenciou. Hoje de manhã foi ligado. Se eu não tivesse contado com a ajuda do Marco Henrique, não seria ligado tão cedo. É um absurdo. É vergonhoso. Isso está acontecendo. Eu já tive esse tipo de reclamação com dezenas de construtores por todo o estado. Deputado, é um absurdo. Pessoas da minha família pediram para ligar a energia. Deram a resposta que não poderiam ligar porque não tinha caixa de correio. Ele mandou foto. A caixa de correio está aqui. Nem lá foram. Demorou 40 dias para poder ligar. O senhor vai transmitir quantos vídeos? São uns três vídeos. São uns 50 aqui. Eu vi que na lista tem muito. Eu queria pedir para resumir uns dois ou três. Que é a essência mesmo. O que vai mudar é a pessoa e o local. Estou em uma média de 1.500 litros por dia. Estou acabando de ordenhar agora. Estou sem energia desde domingo. Meu leite perdeu de ontem, de antes de ontem, de antes de ontem. Estou acabando de ordenhar agora. E vou perder o de hoje de novo. A minha ordenha, eu tenho um gerador pequeno que toca só a minha ordenha. Os meus tanques não tocam nenhum. Aí para vocês verem, o meu gado de leite. Estou acabando de ordenhar agora. Viu? Para vocês verem. Só que a gente liga lá na Enel, eles falam assim, dá uma equipe de andamento. Daqui duas, três horas chegarão. Vou mostrar para vocês meu gerador. Aqui, ó. O gerador ligado. Vou botar na sala de ordenha, que está sendo tocado por esse geradorzinho. Estou acabando de ordenhar. Ela toca só a ordenha. Bom dia, amigos pescadores. Aqui do PESCPAG, Recanto das Perdizes, Mineiros Goiás. Hoje, dia 5 do 11 de 2019. Venho aqui mostrar essa filmagem aqui dos peixes que amanheceram mortos, né? Apesar de eu já ter retomado a energia aqui através de geradores. Arrumei um gerador emprestado. Essa noite o aerador posou ligado, mas em relação à noite passada, que eu não tive energia também, inclusive eu estou sem energia agora, nesse exato momento. Hoje vai interar. E a situação aqui está constrangedora, né? Porque eu vivo disso aqui, né? Eu sobrevivo disso aqui. Eu cuidei tanto desses peixes, né? Essa piraíba aqui, um metro e sessenta. Aquela ali, um metro e quarenta. Esse piau açu aqui, ele chega a mais de cinco quilos. Eu nunca tinha visto, nem sabia que eu tinha um piau desse tamanho. Agora estão os dourados aqui, né? Todos mortos, né? Eu quero saber aonde está a autoridade agora, nesse momento. Como que eu vou sobreviver aqui agora? Agora eu vou ficar gastando dinheiro só com combustível para manter geradores. Só no dia de ontem eu gastei mais. Eu estou resumindo o vídeo, sem mais dúvidas. Eu estou tentando cortar o vídeo. Deputado Amaury Ribeiro. Aqui quem fala é o Itamar, caiado filho aqui de Jussara. Somos tiradores de leite aqui para o Torvural. Tem uma propriedade em Santa Fé de Goiás, 30 quilômetros de Santa Fé. O urso está enterando 11 dias sem energia. Já tem uma folha de protocolo já ligada para a ENEL, para a ouvidoria. E nada se resolve. Desde o dia 28 do 11, na parte da tarde, está a sernergia lá. E o senhor já conhece a situação, né? A gente que é produtor pequeno, tem lá a ordenha, tem lá a zaca de leite. Estou com um funcionário só. Tirava leite em duas ordenhas. Agora estou tirando só em uma, né? E você sabe os prejuízos que é, né? Martite, funcionário mandando mensagem. Mandando mensagem, não, né? Estive lá falando que vai embora, pediu conta. Então, estou acompanhando seus vídeos aí. Está de parabéns, está representando bem os produtores rurais. E estamos contando que vocês... Senhores, é... Só para complementar a aposta. Complemente, deputado. Conclua. O que eu quero passar para vocês da ENEL, eu tenho umas centenas de vídeos. Estou conclamando todos os produtores, todos os empresários, todos os consumidores do nosso Estado, que estão sendo roubados, roubados por essa empresa, que façam vídeos e publiquem. Isso vai gerar para vocês da empresa, a nível nacional, um desacreditamento que vocês já têm no nosso Estado. Vai mostrar realmente, para fora do país até mesmo, quem é a ENEL. Quem realmente é essa empresa e o que ela está fazendo com o povo desse Estado. Eu já dei esse exemplo aqui, até um dia falei para o doutor Humberto. O que os senhores citaram, que a pessoa falou de aumento da conta, eu pagava na minha propriedade uma chácara, seis alqueiros, 300, 400 reais de energia. De repente, começou a vir 1.500 reais. 1.500. Fui lá reclamar, até errado. Não aumentou nada. Não vou pagar. Não, se o senhor não pagar, não vai cortar a energia. Tive que pagar 1.500. Aí o senhor paga, a gente vai ver o que está acontecendo, depois o senhor é reembolsado. Paguei um. Paguei dois. Paguei três meses. 1.500. Ah, não tem que trocar o relógio, para a gente ter certeza. Beleza. Troquei o relógio. Continuou 1.500. De repente, caiu para 400. Pergunta se eu fui reembolsado com um centavo. Isso está acontecendo com uma grande porcentagem do povo desse Estado. Que está sendo roubado, ou paga, ou a gente corta. Ou paga, ou a gente corta. É mais ou menos isso que essa empresa está fazendo com o povo desse Estado. Outra coisa. O relógio está adulterado, deputado. Está adulterado. Quem que certifica isso? A Enel. É o lobo mau vigiando o cordeirinho. É. É a Enel que vai lá. Que o próprio... É dentro da Enel que ela faz isso. Ela que afere. É, ela que afere. O senhor é adulterou. O cidadão não tem direito à contraprova. Ela vai lá e tira o relógio. Ilegalmente. Porque ela não pode retirar. Isso é lei. Sem a presença do consumidor. Ela vai lá e retira o relógio. Sem a presença do consumidor. Multa. Põe o cara para pagar. Ela mesma afere. Ela mesma se fiscaliza. Mandamos ofício aqui para o Inmetro, não é? Para que viesse. Não pode, o Inmetro não pode, não. Então, resumindo. O povo desse Estado está desguarnecido. O povo desse Estado depende do governador e de nós, deputados, para poder protegê-los. E é isso que eles esperam. Foi isso que um cidadão mandou para mim. E eu não tive coragem de responder a ele. Porque ele me cagou tanto como deputado. E com razão. E com razão. Porque ele perguntou o que é que nós estamos fazendo. E o que é que nós estamos fazendo, deputado? Ouvindo. Ouvindo planilhas e vendo planilhas mentirosas. de melhora, de investimento. Sendo que na prática isso não está acontecendo, doutor Guilherme. Não está. Não está acontecendo. E vocês mesmos podem estar sendo mandados a falar isso. Mas vocês têm consciência. Porque nunca houve tanta reclamação. Sempre nesse Estado houve incêndio. Então a gente não pode falar que o que está acontecendo é por culpa de incêndio. Sempre houve chuva. Então não é por causa da chuva. É por causa de desgaste. Desgaste. Começou o desgaste de três anos para cá, quando vocês assumiram. Quando vocês reduziram o número de profissionais. Quando vocês cancelaram as matrículas dos profissionais. Revejam isso. Revejam isso. Vocês não estão mais comprando transformadores dentro do Estado. E não notificaram as empresas. Não notificaram as empresas que produziam transformadores. Que eles teriam que alterar. Para vocês comprarem. Já começaram comprando. Vocês estão gerando desemprego nesse Estado. É isso que vocês estão causando nesse Estado. É vergonhoso. E nós temos, deputado, por obrigação. Por respeito aos votos que nós tivemos. Nós representamos mais de seis milhões de pessoas. Nós temos pura obrigação por dar uma resposta. Temos pura obrigação. É questão de honra. E a Enel só vai respeitar o povo desse Estado quando sentir no bolso. E a Anel está pouco se lixando. Porque a Anel quer ajudar a Enel. Quer taxar o sol. Vão taxar o sol agora. Quem acreditou e não quer mais ficar. E tem... Porque se eu tivesse condição financeira. Eu montaria um painel solar na minha casa. Para não depender dessa energia. Montaria lá na roça. Aí eu estava tranquilo. Mas agora, para quem quer investir ou para quem já investiu acreditando nessa energia. Estão querendo taxar. E mais uma vez, cabe a nós não aceitar isso. A nível estadual e a nível federal. Essa pouca vergonha com o povo brasileiro. O povo está cansado de tomar tapa na cara e bicuda na bunda. Está cansado. Então, aqui, doutor Guilherme, me desculpe a minha fala. Mas é uma fala de quem recebeu 500 mensagens e áudios e mais de 200 vídeos. E um desses áudios, o cara me esculachou. Me esculachou. Mas não me esculachou como cidadão. Como deputado que representa o produtor rural. E perguntou, volto a falar, vou repetir. O que que os senhores estão fazendo para defender o povo goreiro? Eu vou mostrar esse áudio para o senhor depois. E aí, o que que eu ia responder para ele? Estamos fazendo reunião na comissão da CPI e xingando a Enel. Só isso. E aí? Temos que tomar providência. Chega. A Enel já aprovou. Tem quantos meses que começou a CPI, deputado? 6, 7. Diminuiu ou aumentou de lá para cá as reclamações? Aumentou. Então, o que que a Enel está fazendo? Aumentou o quadro. Eu queria ver isso de vocês. Eu queria que vocês me mostrassem. Está aqui, ó. Nós tínhamos 10 funcionários, deputado. Depois, nós já aumentamos para 20. Ó, melhorou, tá? Vocês não têm isso, porque vocês não aumentaram. Não aumentaram. Coloquem postos de atendimento nos 246 municípios. Vocês têm condição para isso, porque aumentaram e muito a energia do povo goiano. Conversa de 16%. A minha dobrou. Na roça dobrou. Pergunta um cidadão que a conta dele de 3 anos para cá não aumentou 40%, 50%, 60%. Aumentou muito, muito. Mas o retorno, a qualidade, a Enel não está dando. Deputado, eu agradeço muito a sua participação. Esse vídeo que o senhor mostrou dos peixes, quando a gente fala que os peixes morreram no tanque, é uma coisa. Quando você vê eles morrendo, você vê aquele tanque de peixe amontoado, você tem a gravidade da situação. Só para a gente ficar com alguém para falar, o que é que tem a energia elétrica com os peixes morrendo? É porque eu ligo o gerador, a energia faz oxigenação da água para que o peixe respire. Isso, porque como está fraco de chuva, falta oxigênio na água, porque a água não circula. E aí tem que pôr um gerador, um gerador para ficar rodando ali e movimentando a água. Quando acaba a energia, falta, não tem esse motor, falta oxigênio e aí a mortalidade de peixe. E nesse caso o peixe morreu afogado. Morreu afogado. Imagina o quanto deve ser doloroso morrer afogado. Você morrer sem ar, sem conseguir respirar. E esses animais sofreram isso. Isso é desumano. Ninguém abate um animal dessa forma, é desumano. O senhor sabe quanto custa um quilo daquele peixe? Em torno de 30 reais. Ele tinha 1,60m, no mínimo. No mínimo, para não ter nada, ele tinha 80 quilos, 90 quilos. Quanto que ele perdeu? Num peixe. Perdeu uma fortuna. Num peixe. Quem vai repor isso? A Enel vai ter que repor. Nós vamos fazer uma lei urgentemente obrigando ela a repor isso. Deputado, agradeço muito. Eu queria, antes de encerrar, também elencar mais alguns pontos. Citei aqui que Quirinópolis ficou sem luz vários dias, vários municípios. São Miguel da Araguaia ficou na Zona Rural alguns dias sem energia também. E eu vi uma matéria aqui. Zona Rural de Paraúna também. O delegado de São Miguel da Araguaia, Dr. Fernando Martins, ele está chamando a população de São Miguel da Araguaia toda, caso eles se sintam lesados ao serviço prestado para Enel comparecer à delegacia com seu comprovante de endereço e a conta de luz que ele vai abrir um inquérito policial para investigar a Enel no município de São Miguel da Araguaia. Então, se os demais delegados decidirem fazer isso, a Enel vai ter um problema muito grande. E a gente está tentando aqui uma solução pacífica com a Enel para evitar esse tipo de problema. Mas, pelo jeito, não vai ser possível. A Enel diz que investe muito e que as melhorias estão chegando e que a Celg não investia nada. Eu acho que isso é um paradoxo muito grande, porque a Celg, como a Enel diz que não investia nada e ela investe muito, na época da Celg não tinha esse tanto problema. Isso é investir. E agora, com a Enel investindo bilhões, tem problema. Então, eu não consigo entender. Eu, sinceramente, não consigo entender isso. Queria perguntar se o doutor Guilherme quer fazer algumas considerações antes da gente encerrar a reunião. Então, fique à vontade, doutor Guilherme. Sim, por favor. Deputado, deputado Amaury, escuto com muita atenção os seus comentários. Os vídeos não se falam por si só. Nós todos somos humanos. A gente sabe que ninguém quer que isso aconteça. O que eu acho é que o caminho para a gente resolver esses problemas, a Enel tem que avançar muito. A gente reconhece isso. Mas eu acho que a gente pode fazer mais se a gente também trabalhar de alguma forma mais próximo de vocês. Então, eu queria aqui convidar o senhor para, se possível, fazer uma reunião conosco, que a gente pudesse, não só com as pessoas com quem você já tem um relacionamento, mas também com mais gente que possa trabalhar. Eu acho que se a gente puder trabalhar junto numa solução, talvez tenham questões mais simples e mais rápidas que a gente possa chegar sem esperar as grandes obras estruturantes que vão resolver o problema de forma definitiva. E a gente precisa escutar, como o senhor bem falou, quem conhece do assunto e quem conhece a região. Então, do meu lado, o que eu posso dizer para o senhor, nós estamos abertos a conversar e a entender para melhorar. A outra coisa só que eu queria dizer é que a gente realmente está hoje, não sei se todos sabem, mas a gente tem oito centros de treinamento que a gente desenvolveu aqui na região, em toda a região, na verdade. Por que a gente está com o centro de treinamento, com a parceria com o SENAI? Qual é a dificuldade com os eletricistas que a gente está tendo? Infelizmente, a gente está tendo problema de segurança. Os eletricistas que nós não estamos deixando subir na rede são aqueles que nós testamos e têm problema de qualificação e estão correndo risco de vida trabalhando com risco elétrico. Então, a gente já teve inúmeras situações onde poderíamos ter tido acidentes ou acidentes graves e a gente teve que interromper o trabalho para qualificar essas pessoas. Então, só vou dar alguns números e desculpa, isso não é uma desculpa para o que está acontecendo, mas é uma informação e vocês podem ajudar a gente com essa informação a também melhorar. Qual é a informação? Nós requalificamos 2.200 eletricistas do início do ano para cá, quando a gente teve problemas de segurança. A gente teve que parar uma série de empresas que trabalham com a gente, requalificar os eletricistas. Nós estamos monitorando o trabalho deles para que eles trabalhem com segurança, porque segurança para a gente é um valor muito importante. Então, nesse momento, nós estamos buscando mais equipes para atender a toda demanda que é necessária. E a gente hoje está tendo que criar esses centros de treinamento para ter profissionais qualificados, que hoje a gente não encontra no mercado. É difícil dizer isso, mas não é um problema de Goiás, tá? Não é um problema de Goiás. A gente está em outros estados e nós estamos vendo essa necessidade em vários outros estados também. Eu posso, até para contrapor aqui. Eu levei esse caso, inclusive, ao doutor Humberto, que me atendeu prontamente. Nós temos uma empresa que prestava serviço a Enel. Se eu não me engano, mais, quase 200 profissionais. O cara montou uma estrutura imensa para trabalhar para a Enel. Em uma poda de árvores, algum dos seus funcionários foram lá, cortaram os galhos e estavam triturando esses galhos. Tinha um fio, tinha um fio, um galho. No meio das folhas, o funcionário não viu. Não viu. Ele não ia se matar de graça, né? Por desleixo. Não viu. Ele pegou aquele galho e jogou na trituradora. Ele foi arrastado, puxou o galho, pegou o braço dele e puxou. Ele teve o braço decepado e veio a óbito depois. 200 perderam o emprego. Foram demitidos. A empresa foi proibida de prestar serviço a Enel. O senhor acha que a empresa teve culpa? É um erro humano. E a empresa condenou mais de 200 pais de famílias. Um empresário que tinha investido uma fortuna e extremamente competente para prestar serviço para ele. Eu estive lá para tentar reverter esse caso. Fui muito bem atendido. Mas o caso não foi revertido por questões superiores. Então, vocês perderam 200 funcionários qualificados por uma questão que a empresa não tinha culpa. Foi um erro humano que eu faço, que qualquer um aqui poderia cometer e que infelizmente levou à morte quem o cometeu. Só para justificar isso com vocês, que eu acho que vocês... Eu concordo em parte, deputado. Eu concordo em parte, mas tem alguns elementos que a gente fez na investigação que tem a ver com gestão de empresa. Eu não vou entrar nos detalhes, porque eu não conheço todos os detalhes. Mas a decisão foi tomada, não foi por causa de uma ação de um funcionário isolado. Quando isso acontece, a prática... E ainda não pode tentar absorver os demais funcionários para poder contratá-los? O que nós podemos, sim, fazer é... Esses 200 funcionários, a gente tem necessidade. Estou falando de eletricistas. Eu não sei se a aptidão desses funcionários hoje são de eletricistas. Mas se forem, nós... É, mas nós precisamos de mão de obra qualificada. Então, o que eu estou falando dos grandes centros, estou falando especialmente de eletricistas, que é a grande necessidade hoje para atendimento. Mas, no caso de segurança, é um processo bem transparente e robusto que a gente tem dentro da empresa, inclusive para qualificar os fornecedores. A gente hoje está trabalhando dentro dos fornecedores, ajudando eles a crescerem e se tornarem mais seguros e mais qualificados. E a gente está buscando, com esses 800, treinar profissionais. Então, além de requalificar aqueles 2.200 eletricistas, e que hoje voltaram a trabalhar com a gente, porque foram requalificados e foram testados de novo trabalhando em campo, a gente está com essas turmas e vamos ter, por exemplo, até dezembro, novos 170 profissionais, que vão ser formados e que já vão começar a trabalhar com a gente. A nossa necessidade é maior do que os 170. Então, a gente quer trazer mais gente, a gente quer desenvolver a região. Nós não queremos trazer gente de fora. Agora, a questão da qualificação de mão de obra, infelizmente, é uma questão nacional. Nós estamos em várias outras regiões do Brasil e a gente está vendo isso também. Então, por isso, nós estamos com a iniciativa de ter centros de treinamento para desenvolver a região. E a gente está fazendo a parceria com o Senai, porque a gente não está enxergando um problema que vai ser resolvido hoje nem amanhã. É longo prazo. Então, a gente quer desenvolver a região, quer trabalhar com mais treinamento e com qualificação dos profissionais. Hoje, todas as pessoas, acima de 18 anos, podem entrar e fazer esse treinamento e depois vão ter certificação. Só mais um argumento. Seja breve, por favor, deputado. Vou ser rápido. Eu concordo. Vocês cobram dos seus prestadores de serviço qualidade, correto? Dos seus funcionários que tenham qualidade. Dos nossos também. Certo. E aí, vocês não passam para frente isso. Vocês não dão a mesma qualidade a quem vocês prestam serviço. É essa a revolta do povo goiano e dos 41 deputados dessa casa. Vocês, assim como vocês, fiscalizam e multam aquele empreendedor, aquele empresário que trabalha para vocês, se estiver com o pneu careca do carro, é multado em cinco pau. Tem que pagar ou então ele é desligado da empresa. Mas eles não passam isso adiante para quem vocês prestam serviço. Então, assim, é uma mão de mão dupla. É uma via de mão dupla que não está tendo o mesmo respeito. Vocês cobram com muito rigor, mas não aplicam o rigor quando vocês prestam serviço. Essa é a minha reclamação. Eu queria também... Só para confirmar, deputado. Só para confirmar. Se depender de mim, se depender de mim, a Enel não vai ficar no Estado de Bahia. Não depende de mim. Mas se dependesse de mim, não ia ficar. Porque tem três anos que vocês estão prestando um mau serviço. Tem seis meses que nós estamos cobrando e só está piorando. Só está piorando. Eu queria que o senhor, que você passasse depois os números de protocolos que eu te passei, desse cidadão que está há 11 dias, 11 dias, sem energia da propriedade. Deputado, igual ele, tem milhares, milhares que eu já vi que me ligam. Então, dizem que ele ligou dez vezes na Enel, que tem a informativa de que vai resolver e nada muda. Mas, Guilherme, ainda nas suas considerações, eu queria só fazer uma pergunta de uma forma diferente aqui, para o senhor fazer a resposta. A Enel tem unidade no Ceará, no Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás. Tem algum outro Estado que eu não citei? Não, negócio de distribuição nesses quatro Estados. Correto. Então, esses quatro Estados. Isso. Goiás, nesses quatro Estados, qual é o nível de prioridade para vocês? Está em primeiro ou está em quarto? Não, hoje o Goiás é o primeiro lugar na prioridade do grupo no Brasil. Então, eu tenho dó de São Paulo, Ceará e Rio de Janeiro. Se é que a prioridade está desse jeito? Não, veja, todas as empresas, obviamente, têm a sua independência. Têm a sua estrutura que funciona de maneira independente. Mas, claramente, nós entendemos a situação de Goiás. A gente está colocando os esforços e as atenções em Goiás. A gente reconhece o problema que existe aqui. Tanto assim que a gente está fazendo algo diferente do que estava previsto inicialmente para acelerar e resolver o problema. Agora, eu não vou negar para os senhores que a gente tem problemas e estou escutando, estou anotando e estou pedindo para a gente estender essa conversa para que a gente possa efetivamente resolver a questão. Mas, de novo, nós temos algumas alternativas, algumas soluções estão sendo colocadas. Nós queremos resolver. Não está funcionando e nem tudo está colocado, nem tudo está pronto. nem tudo foi concluído, infelizmente. Mas, vamos ver até a efetividade do que a gente está fazendo, se está funcionando, se vai funcionar. Onde a gente está implementando, na nossa visão, infelizmente, eu tenho também alguns vídeos, que eu não vou mostrar aqui para os senhores, mas eu tenho alguns vídeos de pessoas que estão satisfeitas, que estão dizendo para a gente que a gente melhorou a situação deles. Agora, eu concordo com vocês, isso não exime em nada o que a gente está vendo aqui. Mas eu também tenho alguns exemplos, por exemplo, de caudas novas, que a gente reforçou a estrutura, está melhorando, está avançando. Não está na ótima ainda a situação, mas está melhorando. Nós vamos chegar às outras regiões também. Tem seis meses que vocês estão mostrando quadros aqui, e que está melhorando, que vai e não melhora. Então, assim, não dá para esperar mais. Prejuízo, principalmente... A palavra está com o senhor, Guilherme. Desculpa, perda. Eu entendo, deputado. Eu entendo a sua situação, sua dor, e por isso estou tentando dar alguma explicação, porque o que nós queremos resolver. Quando a gente fala da Enel, nós reconhecemos o problema, a gente quer resolver. Por isso, acho que o diálogo é a melhor forma. Só tem todo o direito de agir de qualquer maneira, mas acho que o diálogo é a melhor forma da gente tentar resolver. A empresa tem a intenção, tem a vontade de fazer, e está buscando o melhor caminho. Quando eu falei de setembro e outubro, que foram meses atípicos, e, de novo, queimadas sempre acontecem, mas iguais as que a gente teve aqui, eu, pelo menos, nunca tinha visto. Os vídeos que foram feitos das queimadas com tufões de fogo, que queimaram caminhões. Uma queimada, para o senhor ter uma ideia, queimou 80 postes, só uma queimada. De uma vez. No dia seguinte chove. Aí você tem um poste aqui, três postes pendurados que queimaram. Quando chove e venta, esse negócio balança, esses postes saem, isso aqui arranca os outros postes. Então, nós tivemos mais de 200, 300 postes arrancados com essa situação de queimadas. Agora, isso não é desculpa, mas é uma realidade. Depois entrou a chuva. E aí, nós tivemos que colocar um monte de equipe para reestruturar, refazer tudo isso. Não é desculpa para ter o que está acontecendo. É uma realidade que a gente tem que encarar. Se eu tivesse esses investimentos sido feitos antes, se a gente tivesse uma rede robusta, nem a queimada, nem a chuva tinham causado o problema que a gente teve. Mas a nossa rede ainda está frágil. Eu vou precisar de tempo para investir na robustez da rede. Enquanto isso, a gente precisa fazer algo diferente. Eu só queria dizer um pouco isso. E dizer assim, eu entendo a situação e nós estamos aqui, primeiro, disponíveis. Todas as vezes que nós fomos chamados aqui, a gente veio e está abertura para conversa. Que eu acho que é a melhor forma de a gente buscar uma solução. Perfeitamente. Guilherme, agradeço a sua participação. Deixo o senhor à vontade e a assessoria do senhor, da empresa Enel, para poder, se quiserem, deixar a mesa. Nós vamos tratar alguns dois temas ainda da CPI, antes de encerrar. O deputado Cairo Salim apresentou um requerimento pedindo audiência pública no município de Águas Lindas. Eu coloco em discussão, está encerrada, coloco em votação, encerrado, os favoráveis e como estão, os contrários se manifestem, foi aprovado. Coloco também um requerimento verbal, e já peço para que seja providenciado, na verdade já está sendo providenciado, para a gente pedir ao presidente da Assembleia, ao deputado Lissar Vieira, a contratação de uma equipe para fazer auditorias, para a gente poder auditar relógio, fazer visitas a municípios, rodar o Estado, para poder averiguar todas essas denúncias, ou pelo menos boa parte delas, e documentar oficialmente para a comissão de inquérito. Então, coloco em discussão, encerrado, em votação, encerrado, os favoráveis e como estão, os contrários se manifestem, foi aprovado. Deputado Alisson pediu a palavra, antes da gente encerrar a reunião. Sim, presidente, pedi uma questão de ordem. Primeiro que a minha pergunta, ela não foi respondida, mas V. Exª já, na condição de presidente, tem prerrogativa, já liberou o depoente. Mas a minha pergunta não foi respondida em relação à questão das contas exorbitantes, porque isso é uma atividade criminosa por parte da empresa. O fato de contas que eram de R$ 45,00 saltarem para R$ 300,00, contas que eram de R$ 396,00. Se o senhor quiser, o senhor Guilherme está aqui ainda, ele pode fazer a resposta do senhor. Pois não, pois não. O fato de contas de R$ 396,00 saltarem para R$ 900,00, contas que eram... Eu tenho aqui, eu tenho aqui, presidente, preste atenção. O senhor Rosimar, ou a senhora Rosimar, porque esse nome pode ser usado tanto para homem quanto para mulher, e tem uma criancinha na foto, então não dá para saber se é homem ou mulher. Deputada Mauri, Rosimar Seabra mandou mensagem para mim, proprietário de um minimercado na cidade de Anápolis, pagava R$ 7.300,00 de fatura de energia. Depois que a Enel entrou em atividade, saltou para R$ 16.000,00 a média. Pequeno comerciante pagando R$ 16.000,00 de conta na cidade de Anápolis. Então, vossa senhoria não me respondeu por que está acontecendo isso. Porque com base em índices de aprovação autorizados pela Anel, a gente não vê isso aqui. Saltou duas vezes mais. E de três anos para cá, a Enel não autorizou aumento nessa esfera, nessa escala, para vocês poderem aumentar a conta da pessoa, a ponto de ela pagar R$ 16.000,00. E o mercado é o mesmo, a estrutura é a mesma. Estou tentando entender aqui. Agora, pô, fiz um desabafo aqui que até peça a compreensão da sociedade, que às vezes a gente usa palavras um pouco mais duras, mas não tem como. Não foi explicado. E nós acabamos de chegar do estado do Paraná, fizemos uma viagem para poder estudar um pouco mais a mobilidade urbana na capital de Curitiba. Deputado, deixa eu interpelar, por favor. Desculpe a interpelação. Mas, se o senhor quiser, ele já pode elaborar uma resposta e depois o senhor continua com o seu argumento. Não, o assunto é praticamente o mesmo. Eu vou passar essa mensagem para eles, para a assessoria jurídica da Enel, do senhor Rosimar. E nós chegamos no Paraná ontem, eu ouvi do povo paranaense, de muitas pessoas que eu estava conversando com eles lá, populares, familiares, que eu tenho família que moram no Paraná, que eles têm orgulho da Copel. Olha que bacana. O povo paranaense tem orgulho da Copel. E eles falam isso espontaneamente. Não, nós temos uma baita de uma empresa de energia elétrica aqui. E eles não querem perder a energia que eles têm. Abrir o capital lá também um pouco. Não é uma empresa 100% estatal, foi aberta um pouco do capital. No entanto, eles têm orgulho. Muito diferente do que vocês estão fazendo aqui no estado de Goiás. Então, por gentileza, explique, senhor Guilherme, para a sociedade agora, através da TV Assembleia, o porquê que as contas estão saltando, usando proporcionalmente de 1 para 4 ou de 1 para 7. Uma coisa absurda. Porque não justifica, não tem como. As pessoas não mudam o consumo tão rapidamente. Eu já relatei aqui. Eu morava no apartamento há pouco tempo atrás, agora eu mudei para uma casa. Eu morava no apartamento, que eu pagava R$ 90, R$ 80, há uns 7 anos, após a ENEM entrar em atividade, foi para R$ 300, R$ 350. Por que disso? Qual que é a explicação? Deputado, esses são casos específicos. Infelizmente, eu não tenho como responder para o senhor. Pode analisar, pode analisar. Mas a gente precisa olhar caso a caso. Infelizmente, aqui eu não tenho como dar uma resposta. Porque se eu for responder porque uma conta saiu de um valor e foi para outro, tem que ter um argumento de alguém que investigou a situação e entendeu. Pode ser um problema do medidor, pode ser uma série de questões. Eu não tenho como dizer para o senhor, nesse caso, o que é. O que a gente pode fazer e eu peço ao senhor que encaminhe esses casos e todos os outros casos que o senhor tiver. E a gente vai olhar e vai tratar todos eles. Mas, infelizmente, aqui eu não tenho como dar essa resposta. Nós vamos encaminhar, deputados, todos esses casos via requerimento. Então, eu queria pedir aos senhores que têm informações dessas contas que estão vindo com um abuso de cobrança, até estender a todos os parlamentares da Assembleia para encaminharem para a gente, caso a caso, ou para a gente mandar via requerimento para a Ênico. Só 30 segundos. Só para o senhor entender uma situação. A palavra morrinhos. O dono de um supermercado, o celeiro morrinhos, supermercado, ele pagava, não me lembro, 15 mil de energia, certo? Ele tinha 12 freezers. Ele foi lá e comprou freezers mais econômicos e maiores. Trocou 12 por 4. A sua primeira... Trocou até o relógio. Foi relógio novo. A sua primeira conta de energia caiu 50%. 50%. No mês seguinte, a Aynon foi lá e tirou o relógio dele. Levou embora. Voltou. Ele continuou pagando 15. O senhor entende o que acontece? Ele pagava 15, fez uma mudança total lá para se economizar, caiu a metade, a Aynon veio, tirou o relógio, o cara pagava 15, caiu para 7, o cara fez estranho errado. Foi lá e tirou o relógio, levou, voltou aqui, montou o relógio, ele voltou a pagar 15. É difícil. Deputado, o Guilherme já disse que não tem resposta, tem que ver casa a casa, então a gente ficar citando todos os casos que cada um de nós recebemos, a gente vai ficar aqui lamentando, fazendo uma lamúria. É claro que é importante, mas eu dispenso o Guilherme e o deputado Alisson quer ainda fazer algum comentário, então, deputado, fique à vontade. Presidente, eu quero elogiar aqui a Vossa Excelência, que tem feito um trabalho palizador na CPI. Não é fácil ser presidente de uma CPI, às vezes a gente tem que até, muitas vezes, controlar um pouco os ânimos, para evitar com que a coisa fuja de controle, com que ofensas pessoais possam surgir, mas olha um paradigma que a gente acabou de encontrar. Pelo que eu vi, o senhor Guilherme Lancaster, o que acontece? Ele precisa ver, ainda precisa ver caso a caso, que pode ser problema no medidor, que pode ser problema do consumidor, mas a empresa não puxa para si jamais. Eu não vejo a empresa ainda se posicionar, dizendo que está errando em relação aos consumidores aqui do Estado de Goiás. É grave. Sempre está o problema lá na ponta, é o consumidor que está feito fazer alguma coisa errada. Nunca a empresa assume, olha, nós estamos deliberadamente errando. Calcenter, por exemplo. Calcenter da empresa é um lixo. Desculpa a expressão, mas o calcenter da ANN é um lixo, porque ela joga a pessoa numa espera e não atende. Vamos lá. Então, eu quero fazer um compromisso com a vossa senhoria. O senhor garante para mim, olha sério, isso aqui é sério. O senhor garante para mim que eu vou mandar aqui as mais de 700 mensagens, mais de 700 mensagens, em apenas um post, uma postagem que eu fiz. Mandar para vossas senhorias, para um departamento jurídico. E todas essas pessoas terão uma resposta da empresa? Todas essas pessoas terão, pelo menos, uma auditoria encaminhada para essas pessoas? Está feito o desafio. Eu faço o desafio agora, encaminho todas as mensagens para vossa senhoria. Isso eu garanto que terá. Porque nós vamos pegar todas essas mensagens suas, nós vamos transcrever num documento oficial da CPI e encaminhar via requerimento. Eu quero saber se a Enel vai responder todas as pessoas. Ela é obrigada a responder. Ela é obrigada a responder um requerimento oficial de uma comissão parlamentar de inquérito. Então, essa é a forma que eu garanto que vai ter resposta. Eu acho que, pelo avançado da hora, vamos encerrar a reunião e convocar outra para uma audiência pública para o município de Palmeiras de Goiás. Isso, Roberto. Qual horário? Segunda-feira, às 19h. É na Câmara Municipal, o local? Então, convoco outra reunião para a Câmara Municipal de Palmeiras, segunda hora, uma reunião extraordinária, uma audiência pública no município de Palmeiras de Goiás. Está encerrada a reunião da CPI. uma audiência pública na CPI. O que é o que é o que é? A CPI? Quem é o que é? É a culpa a Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás. A Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás.